Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho super rápido com 8 truques de maquiagem que toda mulher deveria saber, gente. São truques básicos, mas que no dia a dia, na hora de fazer aquela make, você sempre acaba cometendo algum desses erros e aí eu vou te falar, amiga, o truque que tu pode usar pra reverter essa situação e não ter que retirar a maquiagem toda porque é um saco, né? Então eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de vídeo já dá muito like aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando, que vocês estão gostando desse VEDA, porque gente, VEDA não é de Deus, meu Deus do céu! A gente fica sem vida no VEDA! Mas o que a gente não faz por vocês, né? Em contrapartida, eu sinto que nós estamos muito mais próximos e isso me anima muito. Mas se você gostar do vídeo e se você estiver gostando do VEDA, já dá muito like aqui pra me animar, tá bom? Espero muito que vocês gostem dos truques e se vocês também tem algum truquezinho na hora de fazer aquela make, deixa aqui embaixo porque eu vou amar saber. Então é isso, gente. Sem muito blá blá blá, vambora conferir os meus truques de maquiagem. Bom, meus amores, então vou começar mostrando pra vocês o truque que eu uso pra corrigir minhas sobrancelhas e deixar elas bem mais definidas. Bom, eu aplico a sombra como é de costume, né? Você aplica aí seu lápis que você aplica na sobrancelha, preencha a sua sobrancelha como de costume mesmo. Eu gosto de usar esse produtinho. E aí logo em seguida o truque é vir com um corretivo pastoso, um pincel bem fininho, contornando a sobrancelha. Isso vai fazer com que sua sobrancelha fique bem mais marcada, bem mais definida e bem mais bonita. É ótimo pra foto e vídeo. E aí eu vou contornando toda a minha sobrancelha, tanto embaixo, quanto em cima, quanto no ladinho dela também, pra deixar esse quadradinho que eu gosto. Mas se você não gosta, não precisa contornar do lado. Logo em seguida, pra tirar essa marcação do corretivo, eu venho com um pincelzinho esfumando esse corretivo. Pode ser com o dedo também, mas eu acho que com o pincel você não corre risco de borrar. E aí tá pronto, gente. Olha como a sobrancelha fica linda, super definida, bem marcadinha. O segundo truque é pra você que ama usar batom escuro, batom mate, vermelho, marrom, enfim. Gente, eu amo batom escuro, sabe? Mas é muito complicado passar o batom escuro e não borrar. Então eu sempre acabo borrando e fica assim, ó. E aí o truque também é super simples e vai deixar sua boca linda. Você vem com aquele mesmo corretivo pastoso, um pincelzinho, contornando a sua boca, assim como você fez com a sua sobrancelha. Isso vai fazer com que os seus lábios fiquem bem mais definidos, mais carnudinhos, sabe? Fica lindo. E aí logo em seguida, eu venho com aquele mesmo pincelzinho esfumando o corretivo pra não ficar marcada. Prontinho, meus amores. Os lábios ficam lindos, super marcadinhos e definidos. Terceiro truque é pra você que quando passa batom escuro sempre acaba manchando o dente, né? Fica horrível. Aí você vai dar aquele sorriso e tá aquele batom no dente. Super simples. Pega seu dedo e faz esse movimento, que aí todo batom que iria para o seu dente sai no seu dedo. Você não corre mais esse risco. Pode falar e sorrir à vontade. Próximo truque é pra você que ama usar um glitter na maquiagem, fazer aquela maquiagem bafônica. Aí você pega, enche de glitter sua maquiagem. E aí quando você vai ver, amiga, seu rosto tá cheio de glitter. Fica aí. E aí você tenta tirar com corretivo, você tenta tirar com pó, mas sempre acaba ficando? Pois é, você só vai precisar de uma fita adesiva. Pode ser qualquer fita. Nesse caso eu tô usando fita crepe, mas pode ser também durex, enfim, qualquer fita. Eu vou enrolar com a parte da colinha pra fora. E aí eu vou, ó, colar em cima do meu glitter que caiu na pele. Não vai retirar sua maquiagem, só vai retirar seu glitter. Próximo truque é pra você que tem os cílios assim, mas sem volume. É só pegar uma sombrinha e passar bem rente aos cílios, dando aquela esfumada. Não é pra fazer um delineado não, só pra esfumar rente aos cílios, tá? Isso vai fazer com que dê a impressão que os seus cílios têm mais volumes do que eles realmente têm, ó. Olha a diferença. Próximo é pra você que faz aquele delineado lindo e sem querer borra. Gente, eu faço isso quase sempre. Simples. Vamos vir com o nosso amigo corretivo, gente. Corretivo é mil e uma utilidade na maquiagem. E vamos consertar esse delineado, arrastando ele pra cima, fazendo com que ele fique bem mais marcadinho e certinho. Olha como fica perfeito, gente. Fala sério. E aí depois é só você vir com o dedo esfumando. Nesse caso pode usar o dedo mesmo. Só se o delineado está seco, tá? E prontinho, ó. Delineado o gatinho no lugar e super lindo. Próximo truque. Você, amiga, tipo eu, vai passar a máscara de cílios, tá com a maquiagem toda feita e se caga toda, fica toda borrada? Pois é, o primeiro truque é pra isso não acontecer. Só você pegar um cartãozinho, colocar atrás de seus cílios e passar a sua máscara de cílios. Que aí não corre o risco, hein, tá? Dos cílios baterem no seu olho, né? Na parte de cima. Mas, se isso já aconteceu, não tira. Espera secar. Espera secar bem, tá? Vai fazendo resistência da sua maquiagem enquanto essa máscara seca. Depois que seca, é só você pegar uma máscara flexível ou cotonete mais conhecida e retirar, que vai ser super simplinho, sem borrar sua maquiagem. Então foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham curtido os truques. Espero que tenha servido pra vocês de alguma forma, como serve pra mim. Vira e mexe, eu uso alguma coisa. Eu borro um delineado. Eu passo o batom, fica tudo borrado. Enfim, então eu tô sempre usando esses truquezinhos no meu dia a dia. E eu espero que tenha ajudado vocês também, tá bom? Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar passando na tela, porque eu tô sempre presente em todas. E tem coisas que vocês ficam sabendo se me acompanha no Instagram e no Snapchat. Então faça o favor, né? Vai lá e segue no Instagram e me segue no Snapchat também. Tá bom? Super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, que no caso é amanhã, né? Beijo!